Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Eu acho tudo bom na escola. Eu gosto de ciências. Eu gosto mais de educação física. Português. Não sou muito fã de português, mas o resto eu gosto. Matemática. Porque eu sei mais. Depende da aula. E do professor que está ensinando. Eu gosto das minhas amigas, principalmente. O recreio. É, o recreio. Ah, porque daí até pode brincar um montão, jogar bola, jogar fôlei. Mas se diverte muito no recreio. Ah, os amigos, os professores. Prefiro história. Eu gosto de ficar em casa, né, Carol? É verdade. Não, eu não gosto de ficar em casa deitada, sem fazer nada. Eu prefiro vir para a escola e... Não só as amizades, assim. Eu venho por causa da educação. A matéria que eu mais gosto é português. Você pode gostar o quanto for, mas tem um dia que você não está afim, daí você fica chato. Eu gosto de aprender matemática. Matemática. Porque é mais fácil do que as outras coisas. Seografia é muito difícil. Seografia, história... Não gosto muito, não. Nem português. Didática geral. O aluno e o saber. Quando você foi à escola, gostou? Você gostou? Não, né? Mas às vezes você gostou. Eu também. Tem matérias que eu gostava. Bom, francês eu gostava. Ou matemática eu gostava. História eu gostava. Mas às vezes foi o primeiro da turma em matéria que eu adiava. Porque eu trabalhava para mudar a vida. Para ter uma melhor vida do que a vida dos meus pais. Para ter diploma. Para ter emprego. Tudo isso em relação com o saber. Está escrito educação física. Os seres humanos nascem incompletos. O bebezinho vai morrer se não tem alguém para cuidar dele. A cria da espécie humana é o animal que tem a infância mais longa. Precisamos agora de mais de 20 anos para nos educar. Esse é o processo de educação, de formação, que faz com que essa criancinha que nasce suja e chorando, vai se tornar um ser humano, vai se tornar membro de uma sociedade como a cultura, e vai se tornar um ser humano singular. Ao mesmo tempo, universal, ser humano social e singular. Mas fazendo o que? Aprendendo. Aprendendo o que? Aprendendo o que foi criado pelas gerações anteriores da espécie humana. E isso é muita coisa. Você teve que aprender muitas coisas. Você teve que aprender a andar de bicicleta, teve que aprender a dançar, on danse muito mal, mas teve que aprender a nadar, teve que aprender a me relacionar com os outros, teve que aprender a me apaixonar, você aprendeu também. Te teve que aprender a mentir, teve que aprender a falar, teve que aprender história, geografia, matemática, tudo isso. O que você está fazendo? Eu estou fazendo um projeto com a professora Solange de um terrário. Essa é a professora que você gosta mais? É Solange ou não? É Solange e Alunce. Alunce é professora de Educação Física. E a Solange de Geografia. Qual é a matéria que você gosta mais? Português. Por que você gosta de português? Você acha que serve por alguma coisa, aquilo que você aprende lá? Sim. Para quê? No futuro. Sei lá, para uma profissão futura. Para a faculdade. O que você quer fazer de profissão? Direito. Eu só não gosto, não sou muito fã de português, mas o resto tudo eu gosto. Ciência, geografia, história, matemática. E você tira notas boas? Ano passado, na quinta série, eu fechei com tudo P. É plenamente satisfatório. Eu tinha vontade de ser advogada, depois eu fui gostando da matéria, fui gostando de fazer isso, aí eu fiquei com vontade de ser professora. Também quero fazer faculdade na USP. Estudar. Só aprende quem tem uma atividade intelectual, quem se mobiliza intelectualmente. É uma coisa que o professor sabe, de certa forma. Se o aluno estudar, tem muitas probabilidades que vai saber. Se não estudar, não sabe. Acho que tem que partir de lá. Qual é o sentido da situação? Qual é o sentido de ir à escola? As minhas questões. Qual é o sentido de estudar? Qual é o sentido de estudar matemática, a história, a biologia? E, portanto, tem que entender a questão do sentido, a questão do prazer, para entender por que tem alunos que tem atividade intelectual, que estudam, e outros alunos que não estudam. Ponto de partida. Gabriel e Jefferson estudam e também gostam da escola. Você gosta de chegar cedo ou lá por quê? Ah, é porque eu vou ajudar os professores a montar data show, copiar coisa para o CD, música. Você vem todo dia cedo? Não, de terça e quinta eu tenho outras atividades, que eu faço escaneio de futebol. Eu venho aqui mais de segunda, quarta e sexta. Você mora aqui perto? Moro aqui na Ruti. Aqui, Fernando. Você vem porque você gosta? Sim. Você gosta do quê? Da escola? De interagir, sabe? Ajudar as crianças, ajudar o professor. O sociólogo Pierre Bourdieu detectou na França que filhos de pais menos escolarizados estudam menos. Quer dizer que, do ponto de vista da sociologia, o fracasso escolar está intrinsecamente relacionado à origem social, à reprodução das diferenças e às deficiências socioculturais. O sociólogo Bernard Charlot traz uma outra questão. Tem alunos de classe média que não estudam por razões que fogem da classe, do grupo social, que são ligados à sua história pessoal. Tem alunos e alunas de classe popular que estudaram, apesar de ter uma vida difícil fora da escola. e já encontrei, em particular, filhas de imigrantes musulmanos na França que estudam por que tem uma vida difícil fora da escola. Me dizendo, ainda bem que tem escola, porque é lá que eu posso viver outra coisa. Dificuldades fora da escola, às vezes, é fonte de uma mobilização dentro da escola para fugir desse mundo, para viver outra coisa do que a vida cotidiana difícil. Quando eu tenho aula, eu já desanimo. Você desanima? Mas você não brinca na rua? Não, eu fico andando de bicicleta um pouco aí na laje, de vez em quando eu saio com a bicicleta para brincar em barra. Fico brincando com os meninos aqui fora. É difícil eu sair de casa, mas os dias que eu tenho no computador. Você tem computador em casa? Tenho. O que você faz no computador? Bate-papo. Muitas vezes eu dou papo, é e-mail. Tenho três contas de e-mail. Twitter. Muitas redes sociais. As crianças são na escola. Passam a maioria do tempo na escola. Um lugar de socialização fundamental. Não pensamos nessa socialização. Só reclamamos que tem violência e droga. Mas o que fazemos? Pensamos só para ensinar conteúdos intelectuais, que é uma boa coisa, que eu não vou criticar. Socialização, o que estamos fazendo? Deixamos mas isso a solidão da internet para a criança se virar. MSC, Morkut, estão se socializando sozinhos. O seu pai e sua mãe trabalham com o que? Minha mãe é secretária do lar e meu pai é segurança noturna. Minha irmã é enfermeira e minha outra irmã é vendedora. Você fica em casa sozinha? Não. Meu pai trabalha de noite, então eu fico o dia inteiro com ele, quando não tem aula. Mas de tarde eu vim para a escola e de vez em quando eu estou emenda. Eu chego de manhã e só volto de noite. Meu pai é de tecido, meu pai não trabalha. Minha mãe não trabalha. Hã? Minha mãe trabalha de aniversário. Congresso. Essas irmãs trabalham? A mais velha trabalha? Não, a mais velha vai... Não sei se ela... Acho que ela vai começar a trabalhar daqui a este tempo. Ela já vai fazer 15 anos, mas meu pai não quer deixar ela trabalhar ainda. Ele quer estudar, né? Porque se você trabalha, você pede atenção nos estudos, aí quer fazer dificuldade. É, eu falo, eu estou passando dificuldade aqui, eu mostro para eles. Fala, está vendo? Estuda, para não passar o que estou passando hoje. Inclusive, eu levo ele às vezes para trabalhar comigo, não para trabalhar, mas não é para mostrar. Eu fico irritado muito com ele, porque eu sou muito nervoso e mostro para ele, está vendo? Às vezes você passa por coisas, você engole coisas que você é obrigado. Eu digo, se eu tivesse um estudo, eu não estaria na vida dessa, eu estaria na vida melhor. Então estude, para depois a manhã sentar fazendo o que estou fazendo hoje. E eu creio que por isso eles se esforçam um pouco mais. Eles são mais estimulados antes de chegar na escola para serem crianças ativas. eles são estimulados para ter uma rapidez de pensamento, de lógica, em várias situações, qualquer que seja o nível socioeconômico dele. Então essa história de dizer que a família está desestruturada, por isso ele não aprende, isso é besteira, isso é preconceito. é não reconhecer que as relações humanas se transformaram. Mas você reconhecer que essa criança ela traz uma experiência que tem que, que a escola tem que fazer o quê? Ela tem que tomar essa experiência e transformar, trazer essa experiência para a finalidade da escola. Qual foi o tema do trabalho de vocês? O que vocês quiseram mostrar para a gente? É enchente? De que maneira? Uma parte alta está asfaltada de terra para absorver a água. A água desce pela, desce para a parte baixa e alaca a parte baixa também. Essa cidade está alagada, está tudo asfaltado. Tem proposta? Melhorar, plantar mais área verde. Plantar mais área verde? Para quem? Para absorver a água. Tento partir da realidade, de um concreto. Mesmo que dê mais trabalho, principalmente com quinta e sexta série, que é mão na massa. É fazer alguma coisa. Então, de um tema. O nosso tema foi trabalhar a biodiversidade. Eles organizaram o que eles queriam apresentar, da maneira que eles queriam apresentar. Então, eu só fui pontuando. Fala alto para a gente que a gente vai entender. O objetivo do nosso trabalho é evitar o efeito estufa. Nessa relação com os nossos alunos, com os nossos estudantes, nós aprendemos, nós vamos nos formando continuamente. Na medida em que a gente se dispõe a refletir e a reflexão sobre a ação é uma maneira de você ir compreendendo, ampliando a sua compreensão porque os alunos da minha sala não ficam quietos na hora que eu estou dando aula. Então, ao invés de você sair apelando, vamos começar a pensar por que esse fenômeno ocorre ali. Esse é um princípio. Essa pergunta é a pergunta da pesquisa. Quando você não naturaliza a situação existente e começa a problematizá-la. O contrário disso seria, eu dizia assim, esses alunos não prestam atenção na minha aula porque eles são filhos de pobres, a família deles é desestruturada, eles não têm um ambiente propício à aprendizagem em casa, eles não conseguem aprender, eles não entendem a minha linguagem porque eles não têm capacidade de aprender. No limite, a culpa dele não aprender é dele ter nascido. Eu tenho bastante tempo de experiência, mas todo dia é um aprendizado novo porque aquele aluno que de vez em quando você olha e fala não está entendendo nada, ele te surpreende com uma fala, com um trabalho, a Sexta B mesmo tem um grupo lá que lhe apresentar a poluição no Pacífico de um menino que é considerado inclusão. Não lê. Ele chegou ontem, pegou o bonde andando, viu a agitação, mas eu quero fazer, eu vou falar, eu vou falar porque a água e o óleo não se misturam e eu fui embora pensando nisso ontem. Ontem eu fui embora pensando, eu falei, olha aí, ele com toda aquela dificuldade que não abre a boca, que não fala, quietinho, mal escreve e de repente tem todo aquele conhecimento oral para passar. E agora? Não aprende da maneira que nós estamos, sei lá, acostumados a cobrar, mas aprende de outra forma. Ele é um caso que eu achava que não atingia. Eu achava que, e ele, eu acho que tem que mudar a estratégia. Tem que sair fora de vez em quando da aula expositiva, sujeitar o barulho mesmo ao trabalho em grupo e todo mundo falando ao mesmo tempo. A didática é um permanente, é um convite, é um permanente exercício da reflexão do professor. e ela construiu teorias e saberes para isso, pesquisas e tudo mais, para que esse professor vá se colocando nessa condição de ser esse mediador reflexivo, não é? Entre a criança que está em processo, e o jovem que está em processo de formação, ou adulto mesmo, porque isso vale para o ensino superior, e a construção desse mundo onde nós estamos, e como é que a gente melhora esse mundo. Qual foi o trabalho de vocês? A gente desenvolveu o projeto terrário, que é um recipiente de vidro montado com cascalho, carvão e terra, plantas e pequenos cérebros, que permite observar o funcionamento do mundo natural. Primeira etapa, qual foi? Cascalho. Cascalho. Segunda? Carvão. Terceira terra? Terra. E aí ontem eu vi vocês aí numa caçada de bichinhos. Certo? O que vocês colocaram aí? É, tatu bolinho maranho. É o que eu digo muitas vezes aos professores, por que vale a pena ensinar o que você está ensinando? Por quê? É útil. É útil. Geralmente, ensinamos um monte de coisas inúteis. Gramática. Não serve absolutamente para nada. Bom, matemática. Depois do final do ensino fundamental, aritmética, percentual, tudo isso. Não serve para nada. Equação segundo grau. Você já resolveu na sua vida? Fora da escola? Gráfica de função. Não serve para nada. História. Os jovens me dizem, são coisas antigas que aconteceram que nem estavam nascidos e ninguém. Nem se sabe se não são mentiras. Tudo isso não é útil, não serve para nada. É importante. Por que importante? Gramática, porque o homem é linguagem. Talvez uma gramática um pouco diferente daquela que estamos ensinando. matemática, matemática, porque matemática é enfrentar problemas que foram criados pela atividade anterior do matemático. História, porque somos um momento na história de uma espécie humana, de uma sociedade. É importante. Não, não é útil. Fazer sexo quando já se tem criança serve para quê? Serve para nada. Serve para nada. A nossa vida é cheia de coisas inúteis. Jogar baralhos não serve para nada. Dançar não serve para nada. É prazer. Matemática, história é também prazer. Só que vou ter que mostrar que é também prazer. Porque tem que viver a escola como lugar de prazer, prazer do aluno e prazer do professor. E às vezes também ensinamos também coisas úteis. Nossa, mas o que é uma fratura exposta? É quando o osso se quebra e fica exposto a infecções. Isso é uma fratura exposta no corpo humano? É. E tem uma fratura exposta no oceano? Não. Tem. Qual oceano? Atlântico. É uma teoria? É uma teoria dos britânicos que eles pesquisaram e disseram que tem uma fratura exposta no oceano Atlântico. Por que vale a pena estudar? Acho por duas razões. Vale a pena aprender o mundo para entender a vida, para entender as minhas relações com os outros, para entender quem eu sou, para responder aos questionamentos sobre o mundo e a vida. e vale a pena estudar para me sentir inteligente. O que psicanálise se chama de narcisismo. O que é o nosso maior prazer é nos sentir inteligentes, fortes. Um filho que quando ele acabou por entender a matemática, dizia, papai, eu sou genial. Sabe isso? a luz nos olhos do aluno que acabou o prazer de si mesmo. O empoderamento, o fato de se sentir forte na vida, amado, capaz de enfrentar a vida. Você estuda para tirar nota ou para aprender? Para aprender. Mas também tirar nota é bom, né? Se você tirar nota boa, você fica feliz que aprende mais. Agora, se você tirar nota 1, parece que já desanima. Ah, não quer nem saber. você gosta de aprender, então? Gosto. E suas irmãs? Não, eu tirei 10 da prova. A prova de que é essa, gente? Matemática, duas vezes eu já tirei 10. Essa, aqui, e essa aqui. E essa, 10. Quem te ensinou a estudar, Ju? Aprendi na escola. dos professores. Você gosta de estudar também? Gosto. O que você sente quando você aprende alguma coisa? Você descobre alguma coisa? Isso aí, é... Vontade de aprender mais. Bernard Charlot concorda com Bourdieu que o fracasso escolar e as desigualdades sociais estão correlacionadas, mas para ele só esta explicação é incompleta e mistificadora. Jefferson e Gabriel gostam de estudar, gostam de ir para a escola e gostam de aprender. de ir... de ir... que ja, né, que ja, que ja, que ja, eu vou explicar o que você é. Obrigado.